E aí galera, a TV Palmeiras quer chegar a um milhão de inscritos? Bora? É só se inscrever! Quero deixar o meu abraço, a alegria, estar de volta com vocês é outra vez um sonho, é outra vez uma situação nova na minha vida, é um recomeço aqui no Palmeiras e espero, conto e vamos estar juntos sempre, nos bons momentos, nos momentos que nós não estivermos bem, vamos lutar pelos nossos ideais, meus são os vossos e vamos estar juntos como sempre estivemos, tá legal? Grande abraço a vocês e tudo de bom! Tchau, tchau!